Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Ivânia e eu estou aqui para dar um depoimento de uma mudança que aconteceu na minha vida. Eu, até algum tempo atrás, eu era uma pessoa que não acreditava nos meus sonhos, não acreditava na possibilidade de mudar radicalmente a minha vida e até que um dia eu encontrei um curso e eu conheci essa pessoa fantástica que é a Marcia Luz. Depois do curso da Marcia Luz, eu comecei a acreditar nos meus sonhos, comecei a perceber que eu tenho possibilidade de sonhar sim e que eu tenho a possibilidade de fazer com que esses sonhos sejam realizados. A Marcia despertou em mim a vontade de fazer a diferença, a vontade de realmente terminar os meus projetos, a ter meta, a ter focos, a conseguir concretizar os meus objetivos. E isto foi um divisor de águas na minha vida. Após o curso com Marcia Luz, eu ingressei num mestrado, terminei o mestrado, ingressei em um doutorado, terminei e hoje sou pós-doutoranda. Além de tudo, eu consegui finalizar um projeto e um sonho antigo, que é a realização de um livro. Esse livro, que estou aqui em minhas mãos, é um esforço e um resultado de um trabalho, de um curso em que eu consegui visualizar a minha potencialidade e a minha criatividade. Faça um curso com a Marcia, com certeza acontecerá a mesma coisa que aconteceu comigo, mudanças e mudanças para melhor. Abraço!